Ministro, pelo que percebo durante as suas explicações, há uma preocupação muito grande do senhor e do Ministério em preservar o meio ambiente no sentido da pesca, na sua qualidade, na sua essência. Existe algum programa especial do Ministério para se coerir a pesca predatória em todo o Brasil e também preservar e identificar as espécies de peixes nos nossos rios? Existe. Hoje nós temos um processo em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente em que há o período do defeso, o defeso da sardinha, o defeso da lagosta, o defeso de outras espécies que são as espécies mais capturadas e mais comercializadas, porque nós precisamos, como diz no ditado popular, preservar a galinha dos ovos de ouro. Então nós precisamos pescar, mas ao mesmo tempo preservar a espécie. Preservar a espécie é respeitar o processo de defeso. Este processo no Brasil inteiro está hoje muito melhor do que há anos atrás. Tanto no que se refere à fiscalização, mas à eficiência se deve muito mais à consciência daqueles que estão na atividade da pesca de que o período da piracema, o período do defeso precisa ser respeitado. Obrigado.